Mulheres, será que elas são frágeis? Não, na verdade elas são doces, atraentes, delicadas, emotivas, românticas, diferentes. Nos põem no mundo, guiam nossos passos, dirigem nossa vida, mudam nossos rumos. Sérias e compenetradas, são íntegras, amam a verdade, preferem a honestidade. Têm a força de guerreiras, de quem sabe onde quer chegar. Juntas podem muito, unidas são fortes. Defender o que é justo, enfrentar com coragem os desafios, superar os obstáculos e amar a igualdade. Me orgulho de representar esses sentimentos das mulheres catarinensas. Não vou decepcioná-las. Quero ser exemplo para todas se sentirem admiradas. A gente ganhou muita coisa com o governo Lula. A gente ganhou muita coisa com o governo Lula. A gente ganha muito. A gente ganha muito. A gente ganha muito. A gente ganha muito.